Meu nome é Marcos. Marcos? Isto. Tá. Da onde que você é? Sou de Caçapava, Vale Paraíba. E qual o seu negócio? Eu tenho uma construtora. Construtora? Isto. Quem é o teu cliente ideal, então, para esse empreendimento? Esse empreendimento, ele começou com uma faixa salarial, por exemplo, de até 3 mil reais. Começando com 3 mil reais. Mas, como é um empreendimento com a caixa, ela falou que o meu produto valia mais do que eu queria vender. Eu já sabia, mas, como existem faixas de financiamento, a gente sempre quer entrar numa faixa onde a gente consiga fazer com que essa venda decole mais rápido. Tá bom. Quem é o seu cliente ideal? O meu cliente ideal é o metalúrgico, que ganha de 3 a 7 mil reais. Isso é público. Público. Quem é a pessoa, o representante ideal desse público? É o casal, recém-casado, procurando sonho. Legal. Qual o nome dele? João Marcos. E da mulher? Maria. Sim, João e Maria. Tudo certo. Então, João e Maria. Vamos lá. Qual o emprego que ele tem? Ele é o metalúrgico. Metalúrgico. Qual o salário dele? Acima de 3 mil reais. Quanto? 5, 4. 5. Isso. 5 mil. 5 mil. E a mulher, a Maria? A Maria, ela pode ser dona de casa, ela... Ela é dona de casa, então. Isso. Ok. Tem filhos? Tem. Quantos? 1, 2. 1 ou 2? Isso. 1 ou 2? 1, 1, 1 filho. Tem 1 filho. 1 filho. Então, é o João, metalúrgico, recebe 5 mil reais, casado com a Maria, dona de casa, com 1 filho. Correto. Filho pequeno ou filho maior? Pequeno. Pequeno. Quantos anos ele tem? Até 8. Quantos anos ele tem? 3 anos. 3 anos. Tá. Qual a idade do João? O João tem 30 anos. 30 anos. E a Maria? 28. 28. Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque o cliente ideal é uma pessoa. Porque depois disso, a gente vai começar a pensar quais são os pontos de valor dessa pessoa, quais são as objeções, quais são os medos. Então, você não pode pensar num público. Você vai pensar numa pessoa, porque você vai vender para uma pessoa. Só que existem dois tipos de público. O público primário, que é essa pessoa que você está vendendo, é representante de um público. Então, tem um público. Casais entre 30 e 40 anos, que tem entre um e dois filhos. Qual é o representante ideal? Ah, é o João, casado com a Maria, ele tem 30, ela tem 29 e eles têm um filho, o filho tem 3 anos. É uma pessoa. E aí você vai vender para aquela pessoa. Você vai perguntar o seguinte, quais são os medos do João? O João tem medo de alguma coisa? Ele tem medo da economia, né? Ele vai entrar num financiamento de um imóvel. Ele não tem medo da economia. Ele tem medo de perder o emprego. Ele tem medo de perder o emprego. Isso, exatamente. Ele tem medo de perder o emprego e não conseguir pagar o financiamento. Exato. Esse é um medo específico dele. A Maria, ela tem medos? Também tem. Ela tem medo de perder o emprego? Não, porque ela não tem o emprego. A Maria não tem o emprego. Ela é dona de casa, trabalha em casa. Ela tem medo de quê, então? Ela tem medo que o marido perca o emprego. Ela tem medo do marido perder o emprego. O que mais que ela tem medo? Ela... A vida deles está boa? Está bacana? Está legal? Eu acho que, não, nesse caso, não. Não está, porque eles não têm um imóvel ainda, né? Mas será que a vida deles não está boa porque eles não têm um imóvel ainda? Não, não. Boa está, mas ela pode ficar melhor, né? Ela pode ficar melhor. Mas a vida do casal está legal? Está, está legal. Está legal, então? Está legal. Legal. Por que está legal? Porque eles estão bem, eles têm um filho. Porque eles estão casados há pouco tempo, o filho está pequeno. Exato. É nesse nível de profundidade que a gente tem que entrar no público. Porque se a vida desse casal não está legal, ela tem um outro medo. Qual é o outro medo dela? Não ter mais um casamento. Não precisa se separarem. Então, o que você tem que pensar é o seguinte, profundamente, como é que está a vida desse cara? Quais são os medos que ele tem? É isso que a gente vai entrar agora. Por exemplo, o próximo exercício, já aproveitando aqui para a gente dar o exemplo, são os pontos de valor. O que que o João valoriza? Ele valoriza status? Não valoriza muito. Ele não valoriza status. Ele não valoriza status. O que que ele valoriza, então? O que que é valor para ele? Família. Família. Legal. Família. Quer ver uma outra coisa que pode ser um valor para ele? E talvez eu esteja estereotipando. Virilidade. Cara, ele é o cara que prometeu cuidar da família. e ele está lá, trabalha pra caramba e ele cuida da família. Ele vai lá e coloca dinheiro na mesa para comprar comida para o filho. Ele bate no peito e fala, eu estou honrando com a palavra, com a minha palavra lá no altar. Quando eu falei que eu ia cuidar. Eu estou honrando com a palavra que eu dei para o meu sogro. Quando eu falei que ele não precisava se preocupar porque eu agora ia assumir. A família. Ele valoriza isso. Ele valoriza essa questão de eu dou conta. Eu estou aqui fazendo. Eu trabalho pra caramba e com muito orgulho. Porque eu sustento a minha família com esse trabalho. São essas coisas que ele dá valor. Ele dá valor à economia? Não. Coisas baratas? Não. Será que não? Qual é a classe dele? Classe média, né? Classe média. B2. Ele valoriza amizade? Sim. Muito. Ele valoriza muito amizade. O que mais que ele valoriza? Valoriza o emprego. Valoriza a segurança. O emprego significa, ele valoriza a segurança. Ele valoriza essa estabilidade. Ele valoriza a segurança. Esses pontos de valor é o que você vai colocar na tua comunicação. Você vai plugar esses pontos de valor na comunicação. Por exemplo, vamos pensar nas propagandas de cigarro. Se o João fumasse, ou se ele fuma, que marca que ele fuma? Ele fuma Malboro. Por que que ele fuma Malboro? Porque é o cowboy. Ele se sente o cowboy. Ele é o cara que vai lá pra empresa, ele enfrenta calor, ele enfrenta risco. Ele é o cowboy. Ele fuma Malboro. Malboro colocou um ponto de valor na comunicação que é justamente força, virilidade. Você concorda que o cara, o homem de Malboro, ele é muito diferente do cara que compra free. Porque o free, lembra, era pro jovem. Era pro cara descolado, sempre entre amigos, sempre todo mundo dando risada, falando. Não é ele. Ele não se identifica com essa comunicação. Porque a marca Malboro, ela tem plugada nela virilidade, força, aquela coisa do homem sozinho, do lobo solitário, o cara que vai lá e faz, não precisa de ninguém, ele vai lá e enfrenta. Então é isso. Se esse é o seu público, essa é a comunicação que você tem que plugar no teu produto. É essa a comunicação. Então, se você vende pro jovem, o que você tem que plugar é aceitação social, status, liberdade. Se você vende pro metalúrgico, você tem que plugar o quê? Virilidade, força, família, segurança. Então você tem que plugar aquilo que a pessoa já valoriza na sua comunicação. E como é que você pluga isso? Através de imagens, através de palavras, através de histórias. Toda a tua comunicação, você vai plugar aqueles sentimentos que a pessoa já tem. Porque é aquilo que ela já valoriza. Você vende quando você mostra que o valor é maior do que o preço. Só que uma das maneiras de você aumentar valor é você usar aquilo que a pessoa já valoriza. Ao invés de ficar construindo valor que a pessoa nem valoriza. Alguma coisa que ela nem nunca pensou. Então, você vai construir valor pegando coisa que ela já valoriza. Então, se eu falo de força, superação, família, segurança pro João, ele se conecta e já percebe o maior valor na minha comunicação. Porque ele já valoriza aquilo. Mas se eu falo a mesma coisa pro filho dele, de 3 anos de idade, ele não valoriza. Por quê? Porque não tem nada a ver com ele. Ele quer a galinha pintadinha, a Peppa Pig, é isso que ele quer. É outra comunicação, é outra coisa. Ele quer cores, movimentos. Por isso que a comunicação começa em quem escuta, não em quem fala. Quando você entende quem é o teu público e quais os pontos de valor dele, o que ele valoriza, toda a tua comunicação é em cima daquilo que ele já valoriza. E não criando alguma coisa do zero. Entenderam isso? Legal? Entendeu isso? Entendi. Então, essa é a tua comunicação pro João. Força, família, segurança, que são os pontos de valor dele. Beleza. Bacana? Então, palmas! Obrigado, pessoal. Obrigada.